1, 2, 3 Menino que desgraçado Fala meus queridos, sejam muito bem vindos para mais um vídeo E hoje nós vamos jogar Happy Wheels Então eu não vou ficar enrolando não, vamos direto para o jogo Então aqui o que eu estava querendo jogar com vocês é o Pokémon Training Opa, vamos lá Velho Rapazinho aqui Papai com um menininho na garupa Eu vou de papai com um menininho na garupa e o nome do meu filho que está na garupa Vai se chamar Shamsung Olha o Ash ali Eu escolho você, jogou uma Pokébola e saiu nós Não sei Vamos lá Ginásio Pokémon Oh Pikachu aqui Pikachu Ai caramba Shamsung O bicho ficou de cabeça para baixo ali Faz isso comigo não velho Vou tentar te ajudar filho, espera ai Ai Sem querer Tá mentirando Fica ai meu filho, fica ai que eu vou chamar o médico Espera ai É mentira O bife café Nossa, quase Vamos continuar Vamos lá Vamos na mãe, vamos na mãe que eu não quero morrer não Aaaaaaah Barbaridade Então vamos lá, já que você escolhe nós, vamos lá O Pikachu O Pikachu Meu amigo Como é que está? O chão abre Quebrei o pescoço sem querer Meu filho está comigo aqui e um pedaço de perna no colo dele Segura a perna ai meu filho, segura a perna ai, vamos lá, vamos lá Eita Não, não deixa a perna cair não, vamos Vamos com a perna tudo junto, vamos lá Ai caramba No céu tem mula O que é aquilo ali? Aaaaaaah Uhuuu Uhuuu Consegui Uhuuu Oh beleza Olha Uh Moreia Moreia Nossa Isso, olha ai Selfie destruindo É ué Eita Caramba Sabe o bicho é mal? Eita só carne mano Eu sei os braços eu estou indo melhor Exatamente O que é que é isso? Vamos te falar O que é que é isso? Vamos lá Eu não sei o que ele falou ali não Final Vamos lá Vamos lá O que é isso? Ai caramba Faleceu Bom, vamos jogar agora Skyfall Bom, vamo jogar agora Skyfall Eeeeeee Vamo lá Aaaaaaah Pelo amor Ai, 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 ai Morri Ai, agora foi Deu certinho agora Isso Tem demência? É claro Ah, esse daqui tá Esse daqui tá estranho, hein Coisa horrorosa Vamo lá Olha onde furou também, ó Que delícia Isso Isso, ai, foi legal Foi legal É Eita, isso aqui vai ser complicado, hein Vamo lá Ui Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Consegui Ó, nesse atirador de maçãs Difícilmente eu erro Aaaaaah Aaaaaah Falei? Vamos lá Não deve ser mais não, Dioca Vamos lá Foi sem querer? Ah, tá de sacanagem, né? Aê! Pesadão Bom pessoal, vou fechar no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, fiquem com Deus Fui! Fui!